E falando um pouco de ferramenta, entrando dentro do Instagram, falando do algoritmo que gere a ferramenta, atualmente ela entrega 10% das suas postagens para os seus seguidores. E esses 10% que recebem as suas postagens são os caras que mais estão engajados com você. São os caras que curtem, comentam, te mandam direct. Ou seja, são pessoas que normalmente são quem? Família, amigos. Não é? Estou falando mentira? E eu queria vender para minha mãe esse produto, que era o Expresso 28. Você treinando em casa com 28 minutos de exercícios diários, usando o treinamento funcional. Foi assim que eu gravei o vídeo. Só que o que aconteceu? Eu não tinha engajamento. Tinha uns 700 seguidores. Eu não tinha audiência. Consequentemente, eu não era ninguém. Quem queria comprar um treinamento de uma pessoa que eles nunca viram? E quem já viu é minha família ou meus amigos personais? Ninguém. Então, eu sentei antes. O Pando e o Fabiano arrancaram a minha cabeça e falaram, você errou nisso, 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 nisso. E eu também enxerguei que eu errei nisso. Então, a estratégia é bem simples, né? Vamos corrigir o que eu errei. Vamos aumentar engajamento, audiência, consequentemente, me transformar em uma autoridade. Usando o Instagram como caminho para isso. E essa estratégia se chama Dedo Nervoso e a segunda se chama Conteúdos Mágicos. Aqui é um número de quantos seguidores eu consegui com a estratégia do Dedo Nervoso. E aqui é um conteúdo mágico em que eu utilizei esse cidadão bem simpático para estar no vídeo. Guga Binuto. Essa conta aqui é a conta do personal de negócios. Eu que faço a edição de todos os vídeos. Eu que subo tudo. Se vocês entrarem no Instagram dela hoje e agora, vai ter vídeo sendo gravado de tudo quanto é lado. Vocês vão reparar que o ângulo da gravação quase sempre é daqui, porque é onde eu estou. Eu vou estar abordando as duas estratégias, que é a Dedo Nervoso e os conteúdos mágicos. O Dedo Nervoso começa, inicialmente, com a definição de um perfil com base em um nicho. Mulheres que treinam. Eu defini esse nicho porque eu descobri esse perfil, esse perfil e esse perfil. Pode ver que está em ordem decrescente de seguidores, consequentemente, também em ordem decrescente de engajamento. O engajamento desse cara aqui é mil vezes melhor que o engajamento desse pessoal. Só definindo o que é engajamento? Quantidade de curtidas, comentários, chamadas no direct. Só que o direct você não consegue ver, mas a curtida e o comentário você consegue. Principalmente o comentário. Um cara que tem muito comentário, falando novamente de ferramenta, ele consegue fazer com que a sua postagem seja entregue para mais pessoas. Então, em uma postagem de Instagram, o seu foco principal é tentar gerar comentários. Para que você consiga atingir mais pessoas dos seus seguidores. Lembrando que esse número normalmente vai bater em 30, 35% dos seus seguidores. Então, se você tiver 10 mil, vai ali 3.500, 3.000 seguidores. Se você fizer uma postagem, muito top. Agora, se você usar hashtags e outras estratégias, como ficar compartilhando 100 directs para a galera, você pode aumentar esse número, mas não de forma orgânica, usando o algoritmo do Instagram, a seu favor. Beleza. Definimos o nicho. Lembrando que esse nicho tem que ter muito, mas muito a ver com quem é você, com o que você trabalha e com o que você vai escrever. Porque esse com o que você vai escrever tem que ter a ver com o seu conhecimento. Não adianta nada eu querer falar para fisiculturista, não é? Se eu tirar o blazer, vocês vão ver que eu sou. A capa da gaita. Então, sempre se atente a isso. Eu escolhi esse perfil porque é mais fácil de achar essa galera para usar como exemplo. Achando, voltando à estratégia do dedo nervoso, definindo o nicho, você acha perfis poderosos. Perfis poderosos são pessoas que têm pelo menos 15 a 20 mil seguidores. Mais de 100 mil você pode pegar de olho fechado. Só avalie o engajamento um pouquinho porque tem muito, muito, muito perfil feio. Mas demais. Que compram seguidores e quase sempre são árabes. E eles não vão estar consumindo o seu serviço. Depois que você definiu o nicho, escolheu o perfil, você vai usar a estratégia do seguir e desseguir os seguidores desses perfis. Você vai atrás de quem desses seguidores que representam um nicho para quem você quer vender. Qual que é o processo de ação? Você abriu esses seguidores, você vai escolher 10 pessoas e vai segui-las. Igual eu fiz aqui do lado. Isso aqui é tudo o meu perfil. PT.atos. Não PT de Partido dos Trabalhadores. Por favor. Personal Trainer. Mudar a ação depois que você fizer 10 ações dessa aqui. O que você vai fazer depois de utilizar isso? Você vai curtir, comentar ou ficar vendo instars. As histórias lá. Porque se você seguir mais de 10, ficar 11, 12, 15, 50, 60, 70, o insta te bloqueia e você não consegue seguir mais ninguém. E o porquê que essa estratégia é mágica? Todo mundo aqui tem Instagram? Sim, né? Quando você aperta lá no coraçãozinho, você vê as notificações, não vê? Então, você vai ficar enfiando notificação no Instagram desse pessoal o dia inteiro. E ele vai querer saber quem é você. Quem é a Leslie que está me seguindo? Quando ela entrar no seu perfil, entrou no perfil da Leslie, lembrando que tudo isso tem que estar alinhado com o nicho que você tem que atender. Ela entrou no perfil da Leslie, ela identificou que a Leslie é uma personal que também fala de exercício e voltado para a dor na coluna. Ela se engajou com a Leslie. Você ganhou um possível seguidor. E aí Legenda Adriana Zanotto